Olá, pessoal. Eu estou aqui novamente com vocês. Meu nome é Daniela. Eu sou sua professora de inglês. E vamos continuar o nosso assunto de onde nós paramos. Lembram da nossa habilidade da aula passada, da última aula? Aliás, nós estávamos falando em analisar criticamente textos. Olha o rebelde aqui. Estávamos falando em analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo, sensível ao contexto de uso. Isso é uma forma muito chique de falar que a língua é viva. Quando nós aprendemos uma língua estrangeira, nós não estamos aprendendo apenas palavras. Nós estamos aprendendo a forma como os falantes daquela língua enxergam o mundo. Por exemplo, os falantes de língua indígena nascem dentro da própria cultura, têm uma visão de como o mundo funciona, das relações interpessoais, e a fala, a língua deles expressa isso. A mesma coisa acontece conosco, nativos falantes da língua portuguesa, nativos falantes da língua inglesa. Cada língua é uma visão de mundo. Então, quando nós aprendemos a língua do outro, nós estamos aprendendo como o outro enxerga a realidade. E é preciso contextualizar. Por isso que palavras soltas não são aprender língua. Aprender língua é aprender comunicação, communication. O objetivo da nossa aprendizagem, conhecer o vocabulário dos temas propostos em gêneros textuais injuntivos, dissertativos orais escritos. Ou seja, todo tipo de comunicação é válida para nós. Um texto escrito, um bilhete, um Twitter, uma comunicação do Instagram, tudo isso são formas de aprendizado. A gente não tem preconceito de onde a língua aparece. E isso vale também para propagandas educativas na TV, curta-metragens, documentários, folhetos de campanhas, artigos científicos, etc. Por que propagandas educativas e curta-metragens? A vida de vocês não se resume only the class, apenas a sala de aula. Então, no dia a dia de vocês, se vocês estão assistindo alguma coisa na internet ou na televisão, que aparece a língua inglesa, alguma coisa legendado, isso faz parte do aprendizado de vocês, porque a vida de vocês não acontece only the class, acontece in the world. No mundo, nós vamos destacar palavras desconhecidas, nós vamos aprender a inferir o seu significado pelo contexto ou pesquisando em dicionários digitais ou impressos. O que é isso? Significa que o uso de dicionário não é proibido. It's not wrong, não é errado usar dicionário, não é errado usar o Google Tradutor, por exemplo. Aliás, são ferramentas excelentes. O que a gente precisa aprender? A forma de utilizar isso sem transformar em muleta. Ah, eu não sei uma palavra, vou olhar direto lá no dicionário. Não, não é bem assim. Primeiro, você vai tentar puxar pela memória, você vai tentar olhar o contexto, olhar no dicionário ou buscar a tradução do Google. é sempre a nossa última ferramenta, quando nós esgotamos todos os nossos recursos, aí a gente vai lá na ferramenta, ah, está aqui, agora eu vou me lembrar disso. Se a gente não faz todo o percurso, a nossa memória, ela não solidifica, a palavra não entra para o nosso léxico. That's all right. Objetivo do conhecimento. Objetivo não, objeto, né? A professora está ficando doida. Campanhas educativas, anúncios publicitários e propagandas, linguagem verbal e não verbal, heterotônicos e heterossemânticos, verbos de câmbio. O que é isso? Tudo que nós vamos observar, nós vamos ler como um todo. Se é uma campanha publicitária, se tem imagens, se tem cores, tudo isso são recursos que vão nos ajudar a traduzir um texto. Um texto, ele normalmente, ele não é feito só das palavras, ele é feito da estrutura, da organização dele. Então, quando nós trabalhamos com as técnicas de scanning, de skimming, nós vamos utilizar todos os recursos em torno do nosso texto para alcançar uma tradução. Let's continue where we left off. Vamos continuar de onde nós paramos. Do you remember what we talked about in the last class? Essa pergunta aqui, ela é muito importante. Do you remember? Você se lembra? What we talked about in the last class? Sobre o que nós falamos na aula anterior? Nós falamos sobre presentation, apresentação. Eu trouxe para vocês, Who am I? E perguntei para vocês, Who are you? E muitos de vocês responderam aqui no nosso Padlet. Eu ia trazer para nós o Padlet hoje, mas como teve muita resposta, muita coisa legal, eu vou trazer na nossa próxima aula ao vivo, porque eu gostaria de conversar com vocês sobre o que está lá no nosso Padlet. Eu estou very proud of you, muito orgulhosa de vocês. Tem muitas respostas maravilhosas. Tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento da língua. E é legal, quem tem mais dificuldade, quer escrever um pouquinho a coisa, voltar lá no Padlet e tentar conhecer os colegas, conhecer palavras novas. O mural está maravilhoso. Então, no próximo encontro da gente ao vivo, eu vou abrir o nosso Padlet aqui e nós vamos falar um pouquinho das pérolas que nós temos ali. Ah, professora, você vai corrigir as palavras que estão lá? Aí, minha garganta arranhou. A principal função do Padlet, nesse momento, não é correção gramatical. Então, eu não vou ficar fazendo correção, fulano escreveu desse jeito, fulano escreveu daquele outro. Lá é o espaço em que vocês são livres para fazer suas tentativas de comunicação. Então, não se preocupem, porque eu não vou ficar lá passando a canetinha apontando o erro de ninguém, não. Correção é para as atividades da apostila, as atividades que eu vou colocar com o nome de atividade. Então, vamos esperar o próximo encontro para falar do Padlet. Hoje, nós vamos falar sobre as Golden Tips. O que são Golden Tips? São as dicas de ouro. Eu tenho falado muito de scanning, de skimming, mas eu não dei ainda o passo a passo para vocês. Então, eu trouxe hoje essa cola maravilhosa para mostrar passo a passo de como que nós trabalhamos com o skimming e com o skimming. The first step, step number one, look the text just to the direct and general subject. O que é isso? Look, olhe. Então, sempre que você pegar um texto em inglês, você não vai direto tentar traduzir, você vai olhar, vai olhar ele inteiro, vai olhar se tem ilustrações, vai observar que tipo de ilustração que ele tem, se tem alguma coisa destacada, se ele tem caixas, se é um texto de formatação tradicional. No nosso caso, no nosso Golden Tips, nós temos um título bem destacado aqui, Steps for Us in Scanning and Skimming. E nós temos uma imagem ilustrativa, Boys and Girls, One Research, com uma lupa, uma com o antêncio, and Interrogation. Ou seja, dentro dos passos, nós temos a interrogação, a pesquisa e a compreensão. Olha só, as dicas que as imagens dão para a gente. Então, leitura é também leitura de mundo. Peguei o título, que é a parte mais destacada. Peguei as imagens. Direção da leitura. Se aqui tem o número 1, number 1, a direção da leitura é a partir daqui. Aí eu já tenho a primeira definição que eu dei para vocês. Olha o texto e detecte o assunto geral. Não foi o que nós fizemos aqui agora? Olhamos o texto todo e pelo título nós já identificamos o assunto geral. As vezes o assunto geral não está tão claro no título. Esse é um exemplo do modo easy, modo fácil. Step 2, o segundo passo, number 2, skimming. We must pay attention to lay out of the test. Foi o que nós fizemos agora. Está vendo que um passo é conectado com o outro? Se eu olho o texto todo procurando o objetivo geral, automaticamente eu tenho attention on the layout of the test. Eu tenho atenção ao layout do texto. Olha, essa palavrinha nós já até absorvemos ela no português. Nem traduz mais. Understand the introductory and the concluding paragraphs. Então a gente procura a introdução e tenta compreender essa introdução até o parágrafo de conclusão. Se essa aqui é a direção do texto, eu posso deduzir que meu parágrafo de conclusão é esse aqui. Olha só. Então eu tenho parágrafo introdutório, o meio, parágrafo de conclusão. Step number three do skimming. Observe the non-verbal elements with the image, graphics and tables. Também conectado com o nosso first step, nosso primeiro passo. Se eu olhei o texto como um todo, se dentro dessa olhada eu procurei o layout do texto, a forma como ele está organizado, automaticamente eu procurei as imagens. Então tudo isso está dentro do processo do skimming. Olhei toda a minha imagem, olhei o meu layout, eu passei por todos os passos, eu peguei as informações gerais. Agora a gente vai sair do geral para o específico. Está vendo que a gente vai afunilando? Aí quando a gente sai do geral para o específico, nós começamos o scanning. O que é o scanning? Ele é aquela informação mais detalhada dentro do texto. Se eu já identifiquei a forma que ele está organizado, como as figuras se relacionam, o início e o fim do texto, agora eu vou procurar, searching through the test until you locate the specific information you want. Então o scanning consiste em searching through the text. Ele consiste em pesquisar dentro do texto until you locate specific. Olha essa palavrinha chave. Information you want. Você vai procurar as informações específicas que você quer. Quais são as informações específicas? In the first moment, eu vou procurar as palavras que se parecem com o português, as palavras que eu já conheço, que me vêm na memória, e vou marcá-las. Então, step two do scanning, identify the keywords, identifique as palavras-chave. Como que eu vou fazer isso? Circulando. Vou mudar a cor da caneta para facilitar aqui. Vou pegar um verdão. Por exemplo, nesse primeiro step, eu identifico o número, porque independente da língua, a gente reconhece números, palavras que se parecem com o português. Text, detect, general, subject. E eu vou fazendo isso no meu texto inteiro. Eu vou marcando as palavras que se parecem com o português. Olha aqui de novo. Text, a gente precisa ter cuidado com algumas palavrinhas. Essa aqui eu vou ter que marcar para vocês. Pay. Pay é uma palavra que se parece com algumas informações que nós temos no português. Quem já utilizou o PagPay e outras coisas, conhece essa palavra como pagamento ou pagar. Mas, aqui, Pay attention, está no sentido de prestar atenção. Nós temos a attention que parece com o português, ela devia estar verdinha, mas como ela está junto aqui do Pay, eu estou colocando ela na mesma marcação. Quando eu tenho uma palavra que ela se parece muito com outra que eu já conheço e não tem o mesmo significado, parece na escrita com o português, mas não significa a mesma coisa, nós chamamos isso de falso cognato. Como que eu vou saber a diferença entre os cognatos e os falsos cognatos? Na prática, à medida que eu for traduzindo textos, eu vou começando a separar um do outro. Às vezes, os falsos cognatos atrapalham a gente, é a hora que a gente pede ajuda a um dicionário. Começa a traduzir. Aí, aquela palavrinha que eu achava que parecia com o português, fez a minha tradução ficar esquisita. Nossa, essa palavra não está encaixando com o resto da frase? Corre lá no dicionário, corre no Google Tradutor, que aí você descobre que ela é um falso cognato, falso cognate. Outra coisa que eu posso fazer, marcar as palavras que eu já conheço, de using, parece com português, mas também já é uma palavra bem conhecida. Depois que eu circulei no meu texto, as palavras cognatas, as palavras que eu já conheço, automaticamente eu já tenho uma ideia do que está sendo falado. O que eu não dei conta nessa primeira triagem, é o que eu vou pedir ajuda para o dicionário. Então, falando mais um pouquinho dos cognatos, cognate, eu trouxe para vocês uma postagem do Instagram, isso aqui eu peguei uma postagem real, it's not fake, não é fake, para a gente testar a nossa percepção dos cognatos. Olha só, só nesse primeiro balãozinho, eu tenho used, grammar, eu tenho games, não é necessariamente um cognato, mas a gente já absorveu essa palavra no português. Quase todo mundo que gosta de videogame, de jogos, utiliza a palavra games como uma forma de resumir esse universo. utilizaing, creating, notes, using, olha só, nós já temos vários cognatos aqui, e como são balõezinhos curtos, eles nos ajudam a entender cada um deles. lembra lá da nossa técnica do geralzão? Quando eu olho a postagem como um todo, onde está o título? Learn English, utilizei a técnica de skimming. Tips how to help kids too. Tips é um falso cognato. Parece a palavra tipos, mas ele significa dicas. Tem até um canal muito famoso no YouTube que eu aconselho vocês darem uma olhadinha, que é o Small Advantages, ele tem um quadro chamado Quick Tips. Nesse quadro, ele dá dicas rápidas, é um nativo do inglês americano que mora no Brasil, quem dá essas dicas, e vale super a pena para quem tem dificuldade, para quem está aprendendo agora, e para quem já tem o inglês avançado também, ajuda muito, ele dá muitas dicas como um nativo americano que mora no Brasil e consegue perceber as diferenças de ponto de vista nas duas línguas. Ele dá dicas de ouro, Quick Tips. Então, voltando aqui, eu falei para vocês que o Tips, ele é um falso cognato, mas ele está aqui dentro do nosso esquema do título. Então, aprender inglês, Tips How to Help Kids to, dicas de como ajudar crianças. São dicas para crianças, mas também são para adultos, porque nós, não importa a nossa idade, quando a gente começa a aprender uma língua estrangeira, we start in baby steps, a gente começa com passinhas de bebê. Então, primeira coisa, notes, anotações, creating a routine, criando uma rotina. Sempre que a gente vai estudar, que a gente vai aprender alguma coisa, a gente cria um horário de estudo, um dia de estudo, não é por isso que nós temos na escola. O dia certinho de cada uma das nossas aulas, nós estamos creating a routine. Get used to hearing grammar. Utilizar o quê? As gramáticas. Mas o tempo todo, não, para tirar consulta, para tirar dúvidas, o material, ele serve como cinto de utilidade do Batman. Ele está ali para nos ajudar, e não para nos oprimir. Engaging in games. Quando a gente fala de crianças aprendendo, tem a tal, jogos educativos, education games. Para nós mais velhos, também pode haver jogos. Eu vou trazer para vocês, ao longo do ano, atividades gamificadas. We play games in English, because play games help us to understand. jogar jogos, ajuda a gente a entender. Inclusive, eu tenho um jogo maravilhoso que eu vou colocar mais para frente, lá no Google Sala de Aula, para os mediadores que quiserem jogar com os alunos, como reforço, que é o jogo da vida em cartas em inglês. Ainda não está pronto, estou terminando de montar. Quando estiver prontinho, eu vou disponibilizar para os mediadores. Utilizar em songs. Listen songs. Músicas ajudam a gente a aprender, independente se a gente é criança, se é mais velho, se é adulto. Listen music helps so much. Então, se tem algum cantor, alguma banda em inglês que vocês gostam, ouçam, tentem ler as letras. Não vai direto na tradução. Tenta fazer o nosso processo de scanning, de skimming, nas letras de música que vocês gostam. Vocês vão ver que vocês vão gostar mais ainda de algumas letras e algumas provavelmente vocês vão até descartar. Quando a gente aprende o significado de algumas coisas, elas mudam para nós. E, by using tales. Using tales seriam fairy tales, contos de fada. Nós não vamos trabalhar especificamente fairy tales aqui. Mas sempre que alguém conta uma história, a gente está fazendo utilização de contos. Por exemplo, alguns de vocês, lá no Padlet, colocaram um pouco da história da sua vida. Contou o que faz, onde trabalha, que plano que tem para o futuro. Então, nesse caso, vocês escreveram real tales for me. Vocês escreveram contos reais para mim. And I love that. Eu amei isso. Aí, na sequência, eu trago para vocês Five Steps to Start a Healthy Lifestyle. Cinco passos para começar a ter uma vida saudável. Isso também é uma postagem do Instagram. São dicas de como você ter uma vida mais saudável. E está cheio de palavras cognatas aqui para a gente. Vamos ao nosso esquema. First, identifico o título. Second, observo todo o entorno, observo o layout, a direção da leitura. Olha só, dessa vez, I don't have numbers. Eu não tenho números, mas eu tenho uma ordem. Eu tenho the flowers on the center, as flores no centro. E a partir do centro, eu posso ler nessa direção, que é a direção da seta. Depois que eu vi o layout, que eu identifiquei o título, nós vamos começar a procurar palavras cognatas. Exercise. Vamos lá. Regular. Maintenance. Temos poucas palavras nesse texto, mas bastante consistentes. Depois, vou procurar palavras que já são conhecidas. Aí eu vou deduzir que a maioria de vocês já conhece. Steps, porque eu falei muito aqui. Start. Lifestyle. É uma palavra muito em evidência nas redes sociais. Drink, que é o verbo beber. É uma palavra bastante conhecida, então estou deduzindo que vocês já conhecem. Water. Água. Há um outro cognato aqui que eu não tinha visto. Cycle. Então, dentro dessas informações, eu já sei que eu tenho cinco passos. Start. Começar. Lifestyle. Estilo de vida. Então, eu tenho cinco passos para começar o estilo de vida saudável. em inglês, a qualidade, ela não vem como no português. Quando eu falo menina bonita, eu tenho uma ordem, uma estrutura da língua portuguesa. Na língua inglesa, nós temos outra estrutura de adjetivo. Então, aí, posso deduzir que esse é o first step. Exercise consistently. Exercício constante. Drink more water. Ele está mandando beber cerveja? Beer? No. Está mandando tomar água. Drink water. Nós precisamos de water para hidratar our body, nosso corpo. Keep a regular step wake cycle. Tenha um ciclo regular de sono. Então, o que é isso? Não dormir muito tarde, se possível. Acordar sempre no mesmo horário. Tem muitos celulares aí que se você procurar, você vai achar o sleep walker cycle. Você programa no seu celular o seu ciclo de sono. Ele calcula quantas horas são boas para você dormir. Então, que hora você deve dormir, que hora você deve acordar para você acordar disposto, cheio de energia. Se alguém fizer o teste aí, depois conta lá no Padlet se utilizou o ciclo de sono do celular. Maintenance mental health. manutenção da saúde mental. O que é isso? Não ficar com raiva, don't be angry, make feel good, if you sinta bem com você mesmo, love yourself, ame a si mesmo. Tudo isso está aqui na nossa manutenção da saúde mental. Eat healthy food, coma comida saudáveis. o nosso tempo já está bem adiantado. Eu tinha trazido mais um aqui para vocês, que é o Fashion Store, que é outra campanha publicitária para a gente fazer o mesmo processo de localizar, de observar o texto todo, layout, identificar título, palavras cognatas. como o nosso tempo já está bem adiantado, eu vou pular esse e vou seguir mais adiante. False words cognates. Você conhece os falsos cognatos do inglês? A gente falou um pouquinho sobre isso. Falsos cognatos são palavras que parecem no jeito de falar e de escrever, mas são totalmente diferentes no significado. Eu trouxe algumas aqui para ajudar vocês. Essa listinha de falsos cognatos eu deixei também lá no Google Sala de Aula. Se vocês quiserem, vocês podem pedir para o mediador imprimir para vocês a listinha. Tem até mais palavras lá, aqui eu trouxe só algumas palavras-chave. Coloquei ontem lá no Google Sala de Aula. Pretend. O que as pessoas acham que pretend significa? Pretender, porque parece, mas significa fingir. Então, a pretend person é uma pessoa que finge, que ela emula outra coisa. Não sei se vocês conhecem essa palavra de uma série muito famosa chamada The Pretender, porque pegava essa palavra aqui, isso foi na década de 90. ele emulava outras personalidades, ele fingia ser médico, piloto, era um gênio que se transformava no que ele quisesse. Então, ele exemplificava bem essa questão do pretend no sentido de fingir, mas não no sentido de ser falso, da falsidade do dia a dia, mas de realmente assumir outra característica. Prejudice. O que as pessoas acham que significa prejudicar? Significa, na verdade, preconceito. Se vocês procurarem lá na Netflix, uma série muito famosa baseada no livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, chama Pride and Prejudice. Então, Prejudice é preconceito. College, esse é legal. O que as pessoas pensam que significa colégio, mas não, significa faculdade. Então, quem estuda em the college nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país de língua inglesa, já está fazendo faculdade. A escola para quem é criança, início da adolescência, a school. E o equivalente ao nosso ensino médio seria o high school. E tem outras diferenças, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente começa a estudar inglês, a gente acha que todo professor é teacher. Seja no cursinho de inglês, na escola, no Goiás Tech, professor é teacher. Realmente, a palavra teacher significa professora, mas nos países de língua inglesa, as únicas pessoas que usam essa palavra são crianças entre 5 e 6 anos de idade. Quando o estudante vai ficando maior, ele não chama o professor e a professora dele de teacher. Ele chama de Miss, no caso, quando se é casada, Miss, solteira, casada, e os professores, Mister. Então, no meu caso, como vocês já não são mais crianças e eu sou casada, vocês me chamariam de Miss Daniela e não Teacher Daniela. essa coisa de chamar professor de teacher independente da nossa idade é uma coisa muito brasileira e quando a gente conversa com nativos do inglês, eles acham um pouco estranho. É errado? Não, mas não é cultural. Outro cognato, falso cognato, library. O que as pessoas acham que significa? Livraria, na verdade, significa biblioteca. Library, biblioteca. O próximo é lunch. O que as pessoas acham que significa? Lunch. O que significa realmente? Almoço. I don't have a lunch yesterday. Eu não tive almoço ontem. O lunch seria, no caso, do café da manhã, breakfast e ao longo da tarde seria um coffee break, a snack. Então, lunch, ele se refere especificamente ao almoço. Devolve. Parece muito com a palavra devolver, mas na verdade significa transferir. Então, quando eu coloco na frase devolve for him, eu não estou dizendo devolva para ele, estou dizendo transfira para ele. parents. Essa também é muito legal. Aqui no Brasil, parents, parentes, são todo mundo que é relacionado com a gente. Em inglês, parent não significa parente, significa apenas pai e mãe. Mother and father. E aqui a gente encerra o nosso momento de estudo de hoje. I like so much. e na nossa próxima aula ao vivo, eu vou trazer o nosso padlet para a gente falar um pouquinho das descobertas que eu fiz conhecendo vocês um pouco melhor. I like so much. Thank you. to you. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma